Santos e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira às 20h30 na Neoquímica Arena, valendo uma vaga para a final do Campeonato Paulista. Lembrando que semifinal, assim como as quartas, um jogo apenas. Ou seja, se as equipes empatarem ali nos 90 minutos, teremos a definição nos pênaltis. Vamos falar nesse vídeo um provável time do Santos, contextualizando a situação do Aderlan e também do desfalque já confirmado. Plotero, como vocês sabem, ele foi expulso contra a portuguesa. Então, obviamente, não estará à disposição do técnico Fábio Carilli. Ingressos esgotados para Santos e Bragantino. Torcida do Peixe, mais uma vez, fazendo a sua parte, apoiando o time Santista. Teremos treinamento nesta terça-feira na Neoquímica Arena. O Santos treina no período da tarde e já fica por São Paulo. Para a partida de quarta-feira, o Santos quer esse treino na Neoquímica já para se ambientar, por conta de ser o estádio onde o Santos vai enfrentar o Red Bull Bragantino. Então, esse é o planejamento do Peixe. Bom, vamos começar falando sobre a questão da escalação do time Santista. Temos ainda algumas dúvidas, mas vamos à matéria do Globosport.com, que explica algumas questões. Depois de passar os últimos dias em atividade interna no CT Repelé, para se recuperar de um incômodo no músculo posterior da coxa esquerda, o lateral-direito Aderlan esteve no gramado na manhã do último domingo no CT Repelé. Aderlan participou de parte dos trabalhos junto com os companheiros de elenco, mas não esteve presente durante a atividade tática promovida pelo técnico Carilli. Com isso, o jogador segue como dúvida no time titular. Caso Aderlan não seja titular, Rainer deverá seguir no time, com Felipe Jonathan permanecendo na lateral esquerda. Na frente, o treinador do Peixe tem realizado testes para definir o meio de campo e encontrar o substituto de Otero, que está suspenso. A tendência é que Juliano retorne ao time na vaga de Cazares, depois de não entrar em campo desde o Clássico contra o Palmeiras, em 28 de janeiro. O jogador atuou por pouco mais de 30 minutos no confronto contra a portuguesa pelas quartas de final. Já no lugar do venezuelano, o Otero, existe a possibilidade do treinador optar por Cazares e atuar com dois homens na armação, ou optar por um jogador de mais velocidade com a entrada de Pedrinho ou Patati. Um provável Santos seria formado por João Paulo, Rainer ou Aderlan, depende muito dessa situação do Aderlan, Gil, Joaquim, Felipe e Jonathan, João Schmidt, Diego Pituca e Juliano, Pedrinho ou Patati ou Cazares, Guilherme e Furti. Ou seja, a grande indefinição no momento é em relação às duas laterais, porque imagino que se o Aderlan tiver condições de jogo, pode ser que o Rainer entre no lugar do Felipe e Jonathan. Agora, se o Aderlan não tiver condições, aí o Rainer na lateral direita, Felipe e Jonathan mantido na lateral esquerda. E na questão ofensiva, essa dúvida, atuar no 4-4-2 ou no 4-3-3, com o Pedrinho ou Patati ou Cazares juntamente com o Juliano. E aí é questão de estratégia. O que seria melhor para o Santos contra o Red Bull Bragantino? Lembrando que o Red Bull Bragantino, quando o Santos enfrentou e foi derrotado, naquela última partida da fase de grupos, é um time que em poucos toques já consegue envolver o adversário e sair na cara do gol. Então, eles têm essa facilidade da condução da bola, da armação de jogadas. O que seria uma melhor estratégia? Você povoar esse meio campo para tentar dificultar essa criação de jogadas? Você ter um jogador de velocidade, como o Pedrinho, como o Patati, para segurar o lateral do Bragantino? Então, qual a estratégia que o técnico Carilli vai utilizar para essa partida? Inclusive, me fala aqui nos comentários a sua opinião em relação a isso. E também, uma outra questão para a gente falar aqui, é sobre o Luan Cândido. Já que a gente está falando aqui do último confronto, que o Santos foi derrotado pelo Bragantino, no último confronto, o Luan Cândido deu uma entrada no Patati, foi corretamente expulso, tinha pego dois jogos de suspensão, inclusive, não jogaria contra o Santos na quarta-feira, mas conseguiu um efeito suspensivo. Inclusive, matéria do Diário do Peixe, que fala o seguinte. No julgamento realizado na semana passada, o jogador, Luan Cândido, pegou dois jogos de suspensão pela expulsão no confronto da primeira fase contra o Peixe. Como ele já havia cumprido a automática, teria de ficar fora da semifinal do Paulistão. Mas o efeito suspensivo obtido pela equipe de Bragança Paulista, o liberou para o confronto. Red Bull Bragantino não poderá contar na semifinal com o volante Lucas Evangelista, com o edema na coxa direita. O meia Lincoln faz tratamento médico e ainda é dúvida para o confronto contra o Santos. O técnico Pedro Caixinha deve escalar o Red Bull da seguinte forma. Clayton, Natan Mendes, Lucas Cunha, Luan Cândido e Juninho Capixada, Jadson, Eric Ramirez e Lincoln, ou Tiago Borbas, caso o Lincoln não tenha condições, Elinho, Vitinho e Eduardo Saixa. Então esse é o provável time do Bragantino. O Lincoln é um bom jogador, se ele não jogar é um nome interessante de ficar fora, porque é um dos principais nomes do meio campo da equipe do Massa Bruta. É isso. Vamos aguardar as definições nessa segunda, nessa terça-feira, principalmente terça-feira, que o Santos vai treinar na Neoquímica Arena. Vamos saber também se o Aderlan vai viajar para São Paulo ou não. Vai ser preservado para uma eventual final. A gente, obviamente, vai passando aqui para vocês. E um recadinho. Você quer concorrer a duas camisas oficiais do Santos? Muito simples. Só você mandar um Pix de R$10,00 para a chave torcedor do sfc.gmail.com. Coloca o seu nome e seu telefone para contato, caso você seja sorteado, para ser mais fácil de eu entrar em contato com você. Tá certo? O sorteio será realizado no dia 1º de maio. Então participe. Vai que você ganha duas camisas do Santos por apenas R$10,00. Incrível, incrível. Então participa. Estou contando com a sua participação. Tá certo? E me fala aqui nos comentários qual seria a sua escalação ideal para Santos e Red Bull Bragantino. E me fala também se você vai à Neoquímica Arena. Estarei lá. Quero muito encontrar você também. Tá certo? Grande abraço. Qualquer momento a gente está de volta. Tchau.